Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E aí Com você? Com quem não tem nada? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. O que está? Você tem um salado de casa? Não. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nascimento? Oh, 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 oh. A noite! A noite! A noite! A noite! A noite! Como você está me? Você está me? Você está me? E ai foia? Atage mobile, arzôn olá O que é O que é você está me? Você está me? Oi ela, está no programa Sim, Maria Eu estou te falando Então você está me falando E você está me falando Você está me falando Não, você está me fazendo Ele falou, não é? Sim. Né né? Né? Chokal, chokal! Né? Chokal! Mencem. Chokal? Iphone keys-dá-da, botuch-dá-da. Oh, meu Deus. Não porque eu não vou ver, mas não vai vir. Por favor, meu Deus, meu Deus. Você não vai ver. Meu Deus, meu Deus. R верх e dos rio em matar arzão O que você então? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Quê, quê? É muito legal É muito legal O que você está fazendo? Só uma espécie que para ela